Uau! Essa estratégia é super lucrativa! Amigos, olá a todos! Hoje vamos demonstrar as ações do Awesome Oceleta. Neste vídeo, vamos tentar aumentar o depósito várias vezes com a ajuda deste indicador. Vou explicar toda a teoria, toda a estratégia para você, para, assim como eu, você consiga, depois de assistir este vídeo, repetir tudo na prática e ganhar. Então, vamos ao trading. Hoje estamos na plataforma PokerOption. Deixarei o link para a plataforma no comentário fixado abaixo deste vídeo. Abrimos absolutamente qualquer moeda ou par na OTC. O tempo de uma vela é de um minuto e o tempo de negociação também é de um minuto. Avançamos, precisamos adicionar o indicador no painel superior esquerdo. Encontramos Awesome Oceleta, clicamos. E abrimos a primeira negociação e vamos voltar ao que este indicador indica. O indicador indica, antes de tudo, o indicador indica a força de tendência. Quanto mais temos essas linhas verdes e vermelhas, mais forte a tendência. Você pode perceber isso no pico aqui da tendência de baixo. O indicador mostra aqui a tendência é muito forte. Tivemos uma tendência de baixa muito forte. Bem, consequentemente, no gráfico também podemos encontrar uma tendência de alta muito forte. Mais ou menos aqui tivemos a força máxima da tendência. A negociação foi perfeita para baixo, porque o indicador está muito próximo do equilíbrio. Isso é, esta é a marca 0 e o cruzamento da marca de 0 serve como uma espécie de sinal para nós. Esperamos o negócio fechar. E aqui a lógica é muito simples. Já que o indicador estava acima do nível 0, aqui foi mostrada a força da tendência de alta. Assim desenhamos a primeira barra, que está abaixo de 0. Isso já nos mostra a força da tendência de baixa. Agora, ao julgar por essa tendência, podemos definir que a força é muito pouca, mas o cruzamento do número 0 pelo indicador é o nosso sinal. Então, aqui poderíamos abrir o negócio para cima e ganhar. E aqui abrimos o negócio para baixo e também ganhamos. Então, seguimos em frente. Então, aqui temos a oportunidade de abrir todas as negociações para cima. Agora, a vela vai fechar, precisamente, as novas vermelhas e abrimos o negócio para cima. Qual a lógica? Em primeiro lugar, o indicador cruzou a linha 0 e agora começou a extrair os pontos fortes da nova tendência de alta. Até agora, essa força, claro, não é suficiente, mas vamos deixar o negócio tentar apostar logo no início de uma nova tendência. Houve um nível de resistência aqui, não permitiu que o nosso gráfico rompesse, mas como rompêssemos esse nível de resistência, agora já podemos falar de outros movimentos ascendentes futuros. Este movimento ascendente, temos a negociação e, em conjunto com o indicador que nos mostra uma tendência de alta, fazemos uma negociação para cima. Ah, infelizmente, não tivemos tempo suficiente para fechar o negócio, mas continuamos a negociar e abrimos mais uma negociação, outro negócio, com o dobro do valor na mesma direção. Aqui, a segunda negociação, que foi uma cobertura aqui, está fechada. Ganhamos 1.536 dólares, temos 736 dólares líquidos, dos quais 400 foram para pagar o prejuízo da primeira negociação. E temos 336 dólares, sendo o resultado do lucro líquido. Em princípio, estou convencida de que uma tendência de baixa está começando a se desenvolver, ou seja, temos no nosso indicador que a força está crescendo, e isso é muito bom, portanto, se houver alguma coisa, se houver algum padrão no futuro, mostrando a continuação da tendência de alta, aí, claro, não podemos perder a oportunidade e colocar uma negociação parecida. Então, nessa situação, precisamos esperar até que o gráfico supere este nível de resistência. Desenhei especialmente para você, bem aqui, aqui, porque no passado tivemos uma reversão deste nível. Se nossa vela fechar agora acima, abrimos uma negociação para cima. E vemos que o indicador estava muito próximo de zero, e agora está sendo pressionado acima de zero. Isso significa que, para nós, haverá uma nova tendência de alta no seu início. Completamente, o indicador confirma a importância desta tendência. No histórico, pode-se entender que a tendência começou neste local, e para abrir uma negociação em segurança, só aqui. Infelizmente, não temos tempo suficiente para a primeira negociação fechar em positivo. Temos que uma vela é formada aqui, aqui, vela com um corpo pequeno e com uma grande sombra voltada para cima. Isso, mais uma vez, confirma o compimento do nível de resistência e fixação acima dele, e, como resultado, a continuação do movimento. Então, temos três negociações que fecharam com prejuízo, e duas nos renderam lucro líquido de 960. 500 dólares é o nosso prejuízo, ou seja, pelo resultado das três rejeições, tínhamos 470 dólares. Então, vamos abrir uma negociação para baixo, e arriscar um pouco, formamos a primeira vela, que sinaliza sobre a confirmação da tendência de baixa. Aqui também superamos o nível de suporte, e o testamos novamente. Se você olhar, é aproximadamente assim, e agora temos uma fase de desenvolvimento ativa da tendência de baixa. Então, a negociação é feita para baixo, seguindo a tendência de baixa, sem qualquer confirmação. Esperamos boa sorte, e aguardamos pelo resultado. Porto, o negócio está fechado, de acordo com a tendência em positivo. A próxima vela é vermelha, ou seja, nos sinaliza que ocorreu o seu fechamento, e precisamos disso. Agora, estamos procurando, hoje, uma situação que pode trazer lucro, e vamos resumir os resultados da negociação de hoje. É assim a formação de velas. Está concluída, o nível de resistência foi rompido pelo indicador, aqui o indicador está mostrando uma forte tendência de alta, já está começando a ganhar impulso, então, negócio para cima. Agora, essa não é uma área de resistência, mas de suporte, por isso esperemos desenvolvimento de uma tendência de alta, e que nos trará resultados. Amigos, é assim a negociação com o Awesome Oscillator, se parece? Se você deseja receber sinais de negociações gratuitas, neste indicador, inscreva-se no meu canal, no Telegram. O link está nos comentários, fixados abaixo. Hoje mostramos um ótimo resultado, aumentamos o depósito em mais de duas vezes, por isso, muito boa sorte, e até breve.